Pessoal, eu dormi com o Louis Vuitton, que é o número 1 mais rico do mundo. Quando eu acordei hoje, o dono do Osambique já virou o número 1. Gente, que coisa, né? Que muita gente esta usando o Osambique. Para quem não conhece, o Osambique é aquela semaglutida. É uma injeção para baixa diabetes. Só que esta usando para emagrecimento. Muita gente esta usando o Osambique para emagrecer. E esta virando moto, virando febre. E aí, claro, todo mundo, mais gente compra... Mais o dono da empresa ganha. Passou Louis Vuitton. Louis Vuitton. Aquela bolsa famosa, muito tempo fica o número 1 no mundo. Esse Osambique tem 2 funções. Primeiro, ele aumenta a sensibilidade à insulina. Melhora a insulina. O segundo, que você não tem fome. Então, diminui a sua fome. Só que muita gente que toma Osambique, começa a ter enjôo, começa a passar mal, começa a ter pânico. Por que estou falando isso? Estou falando uma alternativa, é um substitutivo, um extrato natural, 100% natural. Que eu falo assim, que é Osambique natural. Que não é Osambique, claro. A gente esta falando de berberina. Berberina também tem essas funções. Ele aumenta a produção de GLP1, que diminui a fome. O segundo, melhora a sensibilidade à insulina. Diminui o açúcar no sangue. O terceiro, redução de colesterol. O quarto, ele é anti-inflamatório para os intestinais. Na China, tem 3 ervas que tem berberina. Normalmente, as pessoas usam muito essa berberina, para a diarreia, para a inflamação intestinal. Então, ele é anti-inflamatório. O quinto, ele é anti-séptico. Para as bactérias, principalmente para as bactérias ruins no intestino. O sexto, ele melhora a pressão arterial. Consegue estabilizar a pressão. Então, ele é muito bom, a gente fala assim, ele não causa enjoo, não causa manto. Se você quer emagrecer, quer usar o Usambique, você pode experimentar essa fórmula natural. Eu vou colocar o link embaixo, no meu site, que é berberina 500mg. Você pode usar isso antes da refeição, pode usar umas 3 vezes por dia. Melhora a diabetes, melhora a gordura corporal e emagrecer. Com um efeito como se fosse uma alternativa de Usambique, ok? Comenta aí embaixo se você já conhece berberina, se você conhece, se você já usou. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.